o homem é preso após sequestrar e agredir a ex-mulher carreta com carga de animais tumba na BR-230 pais se antecipam na compra do material escolar em busca de descontos e ainda tudo sobre a programação do Réveillon de Campina Grande hoje é quarta-feira 27 de dezembro de 2023 e o Notícias começa agora Olá boa noite a gente abre essa edição mostrando que um homem foi preso suspeito de sequestrar e agredir a ex-companheira aqui em Campina Grande o suspeito ainda responde por homicídio e está preso na carceragem da central de polícia o crime aconteceu no início da madrugada desta quarta-feira aqui neste matagal que fica no final da rua João Amazona de Souza Pedroso no bairro Três Irmãs em Campina Grande a polícia militar foi acionada por volta de meia-noite e 30 após uma denúncia de um suposto caso de sequestro uma mulher uma enfermeira de 47 anos entrou em contato com a guarnição policial dando conta de que estava se deslocando até a residência da mãe dela que fica no bairro Santa Cruz aqui em Campina Grande depois de ter sido sequestrada e trazida para esse local onde só conseguiu fugir depois de gritar muito chamar a atenção de populares e o homem ficar assustado e fugir esse homem tem 46 anos e é um ex-companheiro da vítima a informação que ela repassou para a polícia é de que ele havia procurado ela ontem à noite para conversar no entanto passou a coagi-la agredi-la com socos a trouxe para este ponto onde tomou o seu celular e depois dessa confusão que chamou a atenção de populares ele fugiu pegando inclusive a BR-230 que está aqui ao lado ele acabou sendo detido nas proximidades de um posto de combustíveis por uma equipe da polícia militar uma equipe do choque e foi levado para a central de polícia de Campina Grande esta mulher já havia solicitado uma medida protetiva contra este ex-companheiro que está envolvido em um processo de homicídio no entanto de acordo com a polícia civil ainda sem um mandado de prisão expedido contra o mesmo olha a polícia civil realizou uma operação na manhã de hoje para combater o tráfico de drogas no município de Cuité no Curimataú Paraibano Sabrina Lima tem os detalhes a operação realizada hoje cumpriu quatro mandados de busca domiciliar objetivo é combater o tráfico de drogas ali no município de Cuité Curimataú Paraibano durante essa operação o homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas o homem de 21 anos estava em sua residência e no local foram encontrados vários papelotes de maconha balança de precisão assim como material para a divisão e comercialização da droga além de rádios comunicadores e uma máquina de cartão de crédito o delegado Daniel Seabra deu mais detalhes dessa operação que contou com o apoio de dezenas de agentes das forças de segurança na data de hoje dia 27 de dezembro de 2023 foi deflagrado a operação samurai na cidade de Cuité operação conjunta entre as polícias civis da Paraíba e Polícia Militar da Paraíba especificadamente o grupo tático especial da 13ª Delegacia Seccional de Polícia Civil juntamente com investigadores das delegacias de Cuité e Picuí bem como militares do 9º Batalhão de Polícia Militar da cidade de Cuité todos os alvos estavam na cidade de Cuité a operação visava o cumprimento de mandados de busca e apreensão na cidade de Cuité em quatro locais foram apreendidos drogas, celulares, material para insumos para entorpecentes material para embalagem e venda de entorpecentes foi preso uma pessoa em flagrante por tráfico de entorpecentes que está sendo autuada em flagrante e será encaminhada para a cadeia pública então a operação bem sucedida hoje, a operação samurai que foi deflagrada, foi realizada também com apoio do canil da Polícia Civil do grupo de operações com cães da Polícia Civil que realizou as buscas e o encontro dos entorpecentes olha, o motorista perdeu o controle de uma caminhonete e acabou tombando o veículo na BR-230 aqui em Campina Grande os animais que estavam sendo transportados acabaram sendo levados para uma feira o acidente aconteceu no final da noite desta terça-feira aqui na BR-230, Alças Sudoeste, bem próximo ao Posto Sudoeste esse veículo vinha da cidade de Itaperuá, no Cariri Paraibano trazendo animais, seguia com destino a feira de gado do ligeiro no momento em que o acidente aconteceu e ele acabou caindo nesse ponto onde acontece a obra de duplicação da BR-230 a informação repassada pelo condutor do veículo que trazia essa carga de animais para ser comercializada na feira de gado do ligeiro é de que um caminhão estava saindo do posto de combustíveis e acabou trancando o veículo que o motorista conduzia ele, para evitar a colisão entre os dois carros acabou vindo para esse ponto onde há essa diferença de nível existe aqui uma altura de aproximadamente um metro de diferença o veículo acabou tombando, mas por sorte, ninguém ficou ferido os animais foram retirados da carga e encaminhados para a feira de gado do ligeiro esse acidente aconteceu nesse trecho onde os motoristas, motociclistas, condutores de um modo geral que passam pelo trecho, dá para perceber que é um trecho extremamente movimentado obviamente em função disso está acontecendo essa obra de duplicação da BR mas por conta da obra, o trecho fica ainda mais perigoso então em função disso, os condutores pedem mais fiscalização e orientação nesse trecho da BR-230 para evitar que outros acidentes possam acontecer aqui nesse trecho a seguir, o EPB lança concurso para docentes e ainda dada a largada para a temporada de compra dos materiais escolares e a gente volta com novidades sobre o salário mínimo um decreto reajusta o valor do pagamento em 2024 quem tem todas as informações para a gente é Marcos Vasconcelos O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou de férias mas deixou assinada a minuta que permite o aumento do salário mínimo atualmente ele é de R$ 1.320 mas em 2024 passa a R$ 1.412 inicialmente no mês de agosto foi aprovado o aumento que seria um pouquinho maior na verdade passaria para R$ 1.421 mas como a inflação perdeu um pouco de força isso acabou interferindo no reajuste do salário mínimo também vale lembrar que desde o governo de Fernando Henrique Cardoso o reajuste do salário mínimo é feito com base na inflação naquela época de forma provisória o que acabou virando lei durante o governo da presidente Dilma Rousseff portanto, a partir do ano que vem só lembrando, o salário mínimo passa a ser R$ 1.412 olha, a Universidade Estadual da Paraíba o EPB divulgou um edital com um novo concurso público para docentes da instituição, vamos ver estão sendo ofertadas 47 vagas sendo 36 para ampla concorrência 9 para candidatos pretos e pardos e 2 para pessoas com deficiência o edital foi divulgado no Diário Oficial da União no endereço aunião.pb.gov.br as inscrições vão acontecer de forma online estão disponíveis através do link o epb.edu.br vale lembrar que os salários variam de R$ 6.353,38 a R$ 8.338,82 para o regime de trabalho de 40 horas semanais as inscrições terão início no dia 5 de janeiro e vão até o dia 5 de fevereiro as inscrições homologadas devem ser divulgadas no dia 8 já a prova escrita está marcada para acontecer no dia 17 de março o resultado final está programado para ser divulgado no dia 26 de maio após a prova escrita ainda a etapa da prova oral e do exame de títulos todas as informações sobre o concurso o cronograma, datas, também os documentos necessários assim como as vagas disponíveis estão tanto no link do Diário Oficial da União que é o aunião.pb.gov.br assim como também no site da própria instituição que é o epb.edu.br olha, chegou aquela época tão temida para os pais do compromisso anual na busca por materiais escolares pois é, muitos pais buscam se antecipar nessas compras para conseguir descontos nas lojas e também evitar as filas, né? nas prateleiras das lojas os produtos natalinos já foram substituídos pelos materiais escolares é que muitos pais preferem antecipar as compras para garantir preços mais baixos e evitar o tumulto das lojas cheias no mês de janeiro a demanda está bem grande os pais procuram, né? muitos procuram antecipar as compras do escolar para ter mais um tempinho para viajar, curtir a família e a gente está sempre se preparando antes para atender ao público Elisângela mesmo aproveitou os últimos dias de 2023 para comprar o material de Paulo Lourenço janeiro acaba que é um mês muito apertado porque a gente paga matrícula e vem material escolar além do material didático, né? vem livro, vem lancheira, vem mochila então se a gente deixar tudo para janeiro fica um orçamento muito apertado então acaba que metade das coisas escolares acaba entrando em dezembro tem que ser em dezembro senão janeiro a gente fica com a corda no pescoço dá para conseguir um preço melhor também antes da virada do ano? com toda certeza não tenho nenhuma dúvida disso assim, acho que até quem puder vir um pouquinho antes de dezembro, tipo novembro acho que ainda consegue um valor bem mais acessível esse é o segundo ano que o pequeno vai para a escola e já está aprendendo números e as letrinhas e números Tainá também resolveu comprar os materiais de Samuel e Miguel antes da virada do ano justamente para não esperar para janeiro, né? e encontrar as lojas cheias e se há aquele tumulto, aquela agonia eu preferia antecipar para quem deixa para a última hora as lojas estão preparadas e abastecidas a gente já está preparado tudo organizado, tudo abastecido o estoque está bem recheado de novidades a gente tem cadernos, estojos, variedades de canetas vários tipos de personagens mochila escolar, lancheiras a seguir a gente mostra a programação do Réveillon de Campina Grande olha, nessa época de verão a gente sabe que as temperaturas vão lá para cima, né? e uma das alternativas para se proteger é o uso daquelas camisas com proteção UV mas você aí de casa sabe quais são os cuidados na hora de comprar essa camisa e principalmente qual é o tipo mais confiável você vai conferir na reportagem a seguir o verão chegou e a gente já pode até usar aquele ditado um sol para cada pessoa é que nessa época a temperatura aumenta e a certeza de que os dias serão acompanhados daquele calorão o calor está intenso aqui nem aguenta não o calor está grande demais choveu, deu aquela chuvadazinha abaixou o clima aí agora está quente demais por conta das altas temperaturas todo cuidado é pouco quando o assunto é exposição aos raios solares principalmente no cuidado com a pele nessas situações um forte aliado pode ser o uso das conhecidas camisas UV a camisa UV é fundamental que protege o sol o sol está muito quente e queima muita pele a gente pode pegar mancha de pele pega doença, pega câncer a gente trabalha através do tempo só muito quente a gente tem que estar sempre usando protetor camisas longas e é isso aí para se proteger muito do verão aqui em Campina Grande pela praticidade as camisas podem ser usadas tanto no dia a dia quanto naquela ida à praia então a gente se expõe muito ao sol então essas radiações essas raios ultravioletas elas podem causar câncer de pele queimadura vermelhidão então o uso de uma proteção química que são os filtros solares e quando puder uma física como uma camisa com UV elas são importantes para proteger contra esses danos então queimadura vermelhidão câncer de pele então esse é um grande objetivo e se tem gente comprando o comércio fica mais aquecido e agora a gente nem está falando de sol é muito bom porque as pessoas elas se conscientizam que nessa época do ano é a época que mais tem calor que mais as pessoas vão para a praia vão aproveitar as férias e elas se conscientizam em se proteger então a venda das camisas UV camiseta de proteção aumenta bastante e é somente as pessoas que vão às praias ou também o pessoal que trabalha no dia a dia Uber, mototáxia, vocês também buscam? o pessoal que trabalha no dia a dia também mototáxia, tanto o pessoal que é vendedor ambulante por aqui vem comprar para ficar protegido contra as doenças, câncer de pele, etc e até agora? vocês já venderam muitas unidades a busca ainda não está tão grande vocês estão na expectativa, como é? a venda está bastante mas ainda ela pode crescer muito mais ela ainda vai crescer mas a gente já tem uma boa demanda de vendas só que é preciso tomar cuidado com as falsas camisas então, essas camisas UV para elas serem consideradas camisas UV ela tem que ter um fator de proteção no mínimo 30, ou seja ela tem uma proteção de no mínimo 97% então quando for comprar tem que olhar na etiqueta se tem certificado contra o Inmetro se tem, falando qual o fator que ela tem porque essas camisas normais elas protegem no máximo no máximo 30% então não é uma proteção maravilhosa então se você usa uma camisa que não é com V não tem a proteção ultravioleta você tem que colocar o protetor solar por baixo e usar a camisa porque como ela não tem uma proteção tão eficaz você ainda pode ou se queimar ou no futuro ter problemas com câncer de pele então você olha a etiqueta vê se tem certificado qual o fator que tem o ideal é que tenha um fator de 30 para cima então o ideal é ser de 50 mais que ela vai te proteger mais de 98% bom, e você aí de casa vai passar o Réveillon em Campina Grande? então vamos lá que tem programação para todos os gostos na Rainha da Borborema, viu? a gente está aqui no local onde vai acontecer o show uma das atrações é Fabiano Guimarães mas também vai ter Eliane a Rainha do Forró e a banda Show Baile a gente conversa agora com o Fabiano para falar um pouquinho para a gente dessa programação que foi divulgada no dia de ontem e Fabiano não poderia ser diferente é uma das atrações principais da noite também a gente não pode dizer que Campina Grande numa festa de Réveillon não pode deixar de ter forró, né Fabiano? coisa boa Campina Grande respira forró o ano inteiro, né? eu estou muito feliz muito honrado em receber o convite para estar no Réveillon da minha cidade que eu tanto amo vai ser muito especial para mim vamos começar o ano com o pé direito, né? já fazendo forró na nossa terra então chega cedinho eu sou a primeira atração da noite então cedinho a gente vai estar tocando às 21h30 chega cedinho por cá porque depois a gente vai para outra cidade também quem está assinando a gente aí em Caldas Brandão lá no Cajá vou fazer a virada de ano também lá no Cajá então com muita felicidade o que é que vem de repertório por aí? ah, não pode faltar forró não pode faltar isso aqui, ó quero saber o que sinto por você de onde vem tanto querer nem eu mesmo sei porquê e explicar essa paixão vai ser bom demais não sei dizer onde tudo começou esse caso de amor só sei que aconteceu vai ser bom demais só um pouquinho do que vai ter no dia da virada mas como eu já falei vai ter Eliane vai ter a banda Show Baile também lembrando que além das atrações também vai ter um show pirotécnico aqui as margens do Açú de Velho o Açú de Velho que está, né produzindo aí o Natal Iluminado é um dos palcos que atrai muita gente aqui da cidade e muita gente também de fora que vem visitar a cidade de Campina Grande então quem vier aproveitar a virada do ano aqui em Campina Grande vai curtir um showzaço tem programação também durante o verão a agenda já está cheia, não está? graças a Deus o meio de janeiro vai começar com tudo vamos percorrer vários estados do Brasil vamos percorrer Alagoas Sergipe Pernambuco Paraíba também então 2024 já chega com tudo com muito forró com muito lançamento e claro com o Réveillon de Campina Grande que vai ser diferenciado vamos e como não podia ser diferente a virada do ano aqui em Campina Grande vai começar com muito forró já que é a cidade do maior São João do Mundo para a gente terminar vamos de mais música? vamos e tá chegando música nova mais ou menos assim e é por isso que eu não saio da terrinha de vovô respeito o interior a farra é diferente e a galera que é show respeito o interior é por isso que eu não saio da terrinha de vovô respeito o interior a farra é diferente e a galera que é show respeito o interior Chora, sanfora! Essa é a cara do Momento Juninho. O Réveillon de Campina Grande tá chegando. Quem tá em casa canta assim comigo, ó. Arrasta a cadeira, arrasta o sofá e canta assim. Nem uma carta pra lembrar. E nem um anjo pra me ajudar. E o Borborema Notícias vai ficando por aqui. Uma excelente noite pra você. A gente volta a se encontrar amanhã, viu? Boa noite, até lá! Tchau! 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 Tchau!